Agora eu já acerto, é isso, mais uma partida aqui com o Zidemon, não sei se eu apresentei na outra, não sei como o editor vai editar, então é isso, ele tá falando salve de novo, mas e se ele já tava no vídeo, eu acho, eu não sei. Salve, foda-se, salve. A primeira partida é o Zidemon, eu acho, não lembro. É, tá stealth, eu acho. Ai meu Deus, ele tá em mim. Olha, ele tem arruinado, eu sou guarda, já tá funcionando. É outro Myers? É outro Myers. Ah, eu tô na check com ele, ele me largou, foi pro meio. Tá comigo. Projei no meio. Quê? Nem fodendo. Muito rápido ele pegou? Ah, eu sou obsessão, ele tá com o bagulho, só que é obsessão, velho, eu acho. Não sei, ele faz um vídeo. Ou ele stalkeou alguém e fuja, velho, por quê? Opa, opa, já posso ativar meu delivery, hein, cê verão. Não, meu, esse Godzilla não tem nada a ver com loira, velho. Então, velho, ele está vindo na minha... Esse King Kong, esse King Kong tem nada a ver com loira, com nada, isso aí. Não, foi aí no cara no cantor do mapa. Você que tá vindo fazer o save? Eu mesmo, mano. Mano, ele stalkeou muito aquele último... O cara que tá lá no final lá do jogo, do mapa, certeza. Acho que fui eu aquele que me stalkeou. Por lá? Ele vai voltar, hein, pessoal. Já tá voltando por baixo. Ah. Ele tá dentro, o Sanry. Ele tá preso aqui, Sanry. Ele vai voltar. Ele se prendeu ali dentro, ali. Ele tá voltando no gancho. Ah, fez barulho. O cara tem Kindred. Eu vou salvar, hein. Ele vai me stalkear. Ele não me viu. Eu tava agachado e ele não me viu. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá na check. Tá com o cara, meu Deus. A Yui vai dropar a check, Sanry. Meu Deus, ela dropou a check com o manjo do outro lado. Ai, Yui. Meu Deus. Cadê você? Por aqui. Ela dropou a check com o manjo do outro lado, cara. Acontece, mano. Eu vou largar, mano. Gente, é só... Quem não assiste o Kong, a Ilha da Caveira... O cara foi de grande, hein. Assiste Kong, a Ilha da Caveira. Lá, eles falam que o Kong, naquele filme, não é adulto ainda, tá ligado? O filme Kong, a Ilha da Caveira, já foi feito, pronto, pro Kong vs Godzilla. Ele saiu da check, já? O Kong, agora, é adulto. Já. Pro tamanho desse novo monstro verso, tá ligado? Esse monstro verso, hein. Ele tá comigo. Ele tá aqui no... Eu desci pra salvar, né? Ele tá na casa. Ai, meu Deus. Ele tá do meu lado, velho. Fodeu. Eu acho que ele vai tentar aproveitar o poder, velho. Eu sabia. Nossa, ele tá pulando lá sozinho, igual um bobinho, velho. Tá, eu tô no gen do... Ele vai pegar o cara do chão, vai pegar o cara do chão. Vai pegar, vai pegar. Eu tô no gen aqui da casa, da main build. A gente tá ficando sem pallet, viu? Tá. Tô ficando sem pallet. Eu dropei uma só, velho. Pra não cair. E aí, oi droppou a check. Deve ter dropado mais, não sei. Eu só vejo ela dropar a check. Aquele gen do meio que você tava, você consegue terminar? Não. Resetou tudo já. Ele já veio no meu gen. E não dá, oi. Ele vai... Ele comi tem mil, ele não veio, oi. Vou descer. Tá, oi tá fazendo gen. E aí, oi não tá indo salvar, velho. Nossa, como que ele me alcançou assim, velho? É play for food, velho? Isso aí, eu vou ter que largar o gerador da main build pra salvar o cara. A yui não vai salvar. Aham. Fudeu. Ele vai... Ele vai... O que? Ele tá... Ele me alcançou, ele me alcançou. Ele vai pegar level 30 aí, eu acho, viu? Não, ele vai voltar aqui, pegar em mim e me derrubar. Tá voltando já. Tá aqui já. Mano, vai na main build lá. Tá, eu consegui sair, mano. Eu consegui sair fora. Tá indo pra main build. Derrubou o moleque de novo. Se não tiver DS, morre. Tô subindo a main build. O Rainer voltou muito, gente. Eu vou ficar de Dead Hard, foda-se. Fica machucado. Ele largou, tá, o cara? Ele tá vindo em mim agora. Ele vai querer pegar level 3 em mim, provavelmente. Ele largou. Vou terminar esse gen, velho. Vou terminar esse gen, porque a gente precisa fazer 4 genes. E esses dois aí não tem... Tem muito ponto de correr, eles, tá? Eles tão, né? Eu terminei a agenda main build. Ele vai pegar o cara e vai matar. Main build é o meio do mapa. É o prédio principal. É o prédio principal. Vou levantar o cara do show, velho. Consegue levantar? Ah, o cara, ele só rassejou, velho. Ok, ele tá morto, então. Você tem que sair daí pra eu salvar, mano. Ele tá em mim, tá? Levanta, Laurie, por favor. Eu vou driblar ele aqui, né? Ah, o cara se matou. Tá contigo ainda? Aham. Ele vai dar fake. Eu tenho certeza absoluta que ele vai dar fake, velho. Não, beleza, Marcos Maia. É isso, mano. É isso, é isso. Vai, pula aí com o seu level 3 infinito aí. Ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, voltou. Sim, sim, ele tá vindo. Ele vai matar a Laurie. Mano, você tá ligado que, tipo... Ah, ele vai matar a Laurie. A Laurie já vai de base, já. Ah... Bora procurar o Tottenham, velho. Ele tá com a gente aqui. Puta, a Laurie tá me seguindo, velho. Não, Laurie. Para com isso, Laurie. Quer ir para ela? Ela morre. Seguinte, velho. Consegue vir na... Naquela casinha menor? Consigo. Agora eu consigo. Tô chegando, né? Quer ver como a gente pode ganhar essa pastilha? A gente vai tirar o Tottenham dele e a gente vai seguir... A gente vai ganhar sozinho. Cadê eu tô? Tô aqui. Dá para a gente ganhar. Porque, tipo... Você tá no chão? Ah, tá, tá, tá. Faz o seguinte. Vamos se separar. Ele vai vir nisso aqui. Sim. Eu não vou me curar, velho. A gente tem que tirar o Tottenham dele, tá ligado? Vamos só se esconder, velho. Hum, tem um gen aqui do lado, velho. Vamos tirar o Tottenham dele? Ele tá comigo, ele tá comigo. Ah. Largou, não. Subiu de novo. Hum, eu morro. Exaustos tá no chão. Tentei dar o Dead Hard pra Palette. Não, tá? Não, o segundo gancho. Dá para a gente ganhar, mas a gente vai tirar o Linn dele, velho. E daí a gente vai segurando o Chaser, é isso, né? Pode, é que a gente não teve tempo de procurar o Ruinart, porque os caras se mataram, os caras vão saindo. Então, a chance da gente achar o Tottenham é agora, na real, se escondendo. Ele tem barbecue, né? Pera aí, ele tem barbecue? Ele foi direto em você. Não, 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 tem não, tem não, tem não. Ele tá aqui, ele tá aqui. Tenta dar uma volta aqui, velho. Isso vai dar tempo. Ele chutou a gente em cima. Ele tá indo pra Checo ou tá em você? Ele tá na main build. Eu acho que ele tá na main build. Tá, tá na main build, tô vendo ele lá. Tô querendo o Marco aqui, velho. Se ele olhar pra mim, fudeu. Se ele olhar pra cá, fudeu. Não, não tá olhando, não. Ele tá te procurando lá no prédio. Ele viu, ele viu, ele viu. Agora ele tá voltando, eu acho. Ele viu as suas marcas. Eu tenho tudo, tá? Pra sair vivo. De boa, de boa, de boa. Vou lupar com ele aqui, ele vai puxar level 3. A gente faz gen. Vamos tentar se fissar, velho. Não dá, ele tá comigo já. Ele já tava aqui no gancho quando você me tirou. Vou tentar dropar essa pallet. Fica safe. Ele se embolou lá embaixo, tá? Ele veio na minha, ele veio na minha, ele veio na minha. Ele quer pegar level 3, ele quer pegar level 3. Invisível. Invisível. Deixa eu ver se eu acho o totem aqui. Tá contigo ainda, né? Aham. Cara, eu posso tentar ruxar um gênio. Ruxa, ruxa. Faz gen, faz gen, faz gen. Vou achar esse totem, vai ser encanado. Tô de resiliência. Eu tô indo pra pallet bem ruim, velho. Dropa tudo, dropa tudo. Ele precisa levar o trevo pela janela. Nossa, ele me bateu, velho. O dajão a gente tá carregando. Hoje a gente tá rápido, velho. Se ele vier pela frente... Ok, ele não vai pela frente, velho. Tô indo pra check, tá? Pode ir, pode ir. Eu tô no... Do lado do pier. Se você conseguir segurar mais um pouquinho e não vir pro pier, eu libero o pier, você... E vou pro outro gen. E você pega aqui. Você fica com ele aqui. Ah! Eu vou terminar o gen. Aham. Tô bem rápido. Ui! Não vou pular, hein. Toma. Ai, velho. Eu tenho... Eu tenho um negócio, eu tenho um negócio. Eu tenho... Eu tenho tudo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo pra sair vila. Só tem mira, só tem mira. Eu tenho tudo. Eu vou sair, eu vou sair. Tá, tá, tá. Se esconde, só se esconde, só se esconde, só se esconde. Tá safe. Ele acertou o time de pular a janela, velho. Deixa ele subir um pouco e tal, daí eu pulo e faço a play. Vou pular, hein. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Pode pular. Ó, Fligueira. Ah, mas a player, ele não te vê, na verdade. Não, mas ele voltou. Ele tá em ti agora. Tá. Eu vou ficar no gen. Será que ele volta, não? Não voltou. Meu Deus do céu, eu marcou mais. Tem gen em cima dessa casinha aqui. Ele tá... Você tá em gen, né? Ele tá... Ele tá sambando aqui na minha cara. Não sei o porquê, mas ele tá. É, vou clicar no gen agora. Aí, achei o gen bom aqui. Aham. Beleza, Mar... Beleza, Marcos Maia. Pô, gen, Sanry. Tenta forçar o seu DS de alguma maneira. Ah, chafi. Você tem sua guardia, né? Tão tudo aqui, mano. Ele tá... Ele tá dando um zilão de volta aqui. Ele foi em você, foi em você, foi em você, foi em você. Tô em gen, tô em gen, tô em gen, tô em gen. Não, ele tá em mim não, velho. Ele não tá em mim, não. Ele voltou em mim, ele voltou em mim. Eu... Se ele vai na palha, deixa eu cair. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ele mandou uma playboy, ele mandou uma playboy. Ai, caí, velho. Tem DS, né? Já, já foi meu DS. Ele vai em você. Eu tenho um break, vou ter um só guardia. Eu tinha dropado essa palha, mas o jogo não reconheceu, velho. Meu gen tava bem avançado aqui, tá? Isso, eu vou levantar, vou levantar. Levantei, hein. Tô sem o meu gen. Se ele largar a vida. Ele largou. Não, ele tá... Ele tá comigo aqui. Mano, ele tá meio perdido. Eu vou tentar dar uma infinitada nele aqui, velho. Se ele largar a vida. Não, ele tá comigo aqui. Sanhi, manda esse gen nele, Sanhi. Ele largou. Ele largou, Sanhi. Ele foi em você. Quanto tempo até ele chegar aqui, né? Foi você. Ele tá no meio do mapa já. Eu já voltei pro meu gerador. Meu gerador ainda tá avançado. 25%. Vamos ganhar esse jogo, velho. Beleza, Marcos Maia. Vou dropar uma palha aqui, velho. Tomar. Dropa tudo, dropa tudo. Nossa. 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 Nossa, Marcos Maia. Que é isso, velho? A play... Mano, você tem que ver a play que ele tentou aqui. O cara tentou me humilhar com essa play. O cara acha que eu sou... Ele insultou a minha inteligência. Eu termino, velho. Se ele não vier aqui agora, eu termino. Tá muito rápida. Beleza, Marcos Maia. Pula de novo. Tomar. Caralho, ele vai muito perder o jogo, velho. Tomar. Vamos tentar ser os dois vivos, sai. Vamos embora, velho. Tomar. Foi, 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 foi. Vou abrir o portão do pier. Ui, morri, velho. Fiz merda, velho. Tá, você tem sua guardia ainda. Você tem sua guardia ainda. Tá, eu tô indo pro portão, ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim. Você levanta, faz a boa. Não, tá, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Onde é que, onde é que tem, tem porta aqui, tem porta aqui, velho. É a porta do seu lado. Ele tá vindo pelo meio. Eu vou infinitar ele aqui. Você faz a boa aí? Claro, velho. Eu vou tentar chegar no seu portão. Não sei como, mas eu vou tentar. Cara, ele, ele tá muito fodido. Ele tá, tipo, de nível 2 e eu tô de object, velho. Ele não tem muito o que fazer. Eu consigo ver tudo o que ele faz. Ele me deixou. Ele foi você, ele foi você, ele foi você. Já abri tua porta aí, mano. Ele tá chegando aí. Vou passar daqui, mano. Aqui eu vi esse, velho. Meti o pé. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô abrindo aqui. Ele tá aqui, 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 ele tá aqui. Você não consegue abrir? Não, já meti o pé, velho. Nossa, eu muito encurralo aí, velho. Aqui tá 9-9. Eu tô na paliche muito boa, velho. E aí, Marcos Maia? Nossa, ele quebrou a paliche. Eu tô indo aí, eu tô indo aí, eu tô indo aí, eu tô indo aí. Você consegue chegar, será? Não, não, não consigo, velho. Abre, abre a minha porta. Eu vou tentar abrir, vou tentar abrir, calma. Nossa, Marcos Maia. Eu tô no loop muito forte contra ele, velho. Ok. Nossa, nossa. Nossa, Marcos Maia. Mano, esse Marcos Maia aqui, ele tá tão fudido, velho. Você não faz ideia, velho. Nossa. Ele tá teotado, ele tá teotado, ele tá teotado. Mano, você notava o loop que eu tô, velho. Tô abrindo, tô abrindo. Eu me enrosquei. Tem Dead Hard. Você não tem Dead Hard, né? Não tenho, não tenho, não tenho. Tô aqui, tô aqui no portão, 9-9. Mas do jeito que esse cara, ele tá fudido, você não faz ideia, velho. O meu portão tá na V9. Tá, se você conseguir vir pra check, é GG. Se conseguir vir pra check, é GG. Ai, velho. Ok, você tem... Eu tenho seu guardia, eu tenho seu guardia. Eu tenho seu guardia, né? Ele foi. Se você lupa, se você lupa, se você lupa a check, eu levante seu guardia de tanco, velho. Se eu não me engano, eu apareci aí do lado na pedra. Ai, eu vou levantar, eu vou levantar. Já vem pra cá, já vem, já vem. Já corre pra cá. Peraí, peraí, peraí. Ele foi você, foi você. Vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir. Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Vem, 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 vem. Não, velho, não, ele... God, porra. Ele é muito bobinho. God, porra. Ele é muito bobinho, velho. Porra, vamos entrar só em dois na partida agora, mano. Os caras... Caralho, mano. Não gostei da partida, eu fiz muita merda. Mas foi engraçado. Tamo junto, Strap. É isso, Mano. Digezada. Não, deixa eu já fazer, é boa. Se você gostou, deixa o like, compartilha, manda pra todo mundo. Mais um do Usada com o Sanry aqui, saímos em dois. Os caras se mataram lá e nós fez a boa e é isso, tamo junto. Ah, o cara não acredita no seu guardinha ali. Ele achou que era três no brinco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.